Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ciganho Igor, o nosso tema de hoje é Esse homem ou essa mulher não te procura por esse motivo que eu vou te falar hoje, tá? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? A energia da mesa hoje é a do seu José Pilintra, coloca aí três vezes o número sete, a palavra ativar Ative a energia do seu José Pilintra na sua vida Quero mandar um abraço ao pessoal do Portugal, pessoal da França, Venezuela, Paraguai, Uruguai Pessoal do meu Brasil maravilhoso, Holanda, Japão, muita gente participando do canal Gratidão a todos vocês, tá? É muito gratificante Quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico, o WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo 21 98 655 6776 É o único canal que responde no mesmo dia, tá pessoal? De 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta Ao sábado só até as 14 horas Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal Isso é muito legal Pessoal, não deixa de se inscrever, de compartilhar o like Dar o seu like, compartilhar o vídeo E você ajuda o nosso crescimento, tá? Isso é muito importante pro canal No mais é isso Meu site também é o ciganoigor.com.br Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias Opção número 1 é o cristal amarelo Opção número 2 é o cristal rosa Opção número 3 é o cristal verde Uma pessoa não consegue, uma pessoa não te procura Por esse motivo que eu vou lhe falar hoje, tá bom? Primeiro eu vou fazer a leitura pra você que escolheu o cristal amarelo Que já teve relacionamento sério com essa pessoa Já foi casado ou casada Ou já morou junto Depois eu vou ler pra você o que quer novo amor, tá? Vamos começar a nossa tiragem de hoje do cristal amarelo Coloque três vezes no número 7 a palavra ativar Ative a energia do mestre seu José Pelintre na sua vida, tá bom? Bom, pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa aqui Por que esse ser humano não te procura? Começamos com seis disparos Essa pessoa simplesmente não te procura Porque é uma pessoa que é muito fria por si só É uma pessoa meio temosa ou teimoso, né, Dut? E essa pessoa aqui acaba protelando essa procura, né? É uma pessoa que hoje, tá? Tá buscando uma transição, uma orientação Pra poder fazer a coisa certa Pensa em você demais, tem desejos E tem vontade de te procurar Mas não te procura porque é uma pessoa que está distante de você É uma pessoa que precisa deixar o passado pra trás Essa pessoa hoje está vivendo uma situação que relembra muito de tudo que aconteceu E não te procura porque fica lembrando e fica achando que Se te procurar você não vai dar o perdão Não vai aceitar o perdão, entendeu? Essa pessoa sabe que errou com você E acredita que você não vai perdoá-la, tá? Então essa pessoa fica até com medo de te procurar Uma pessoa que não sabe como agir, tá? Só por isso que não aconteceu essa procura ainda Não é falta de vontade, não Essa pessoa tem muito medo Essa pessoa tem muito medo do que possa ouvir Tem muito medo do que você vai falar pra ele ou pra ela Então essa pessoa se mantém afastada ou afastada justamente por isso E essa pessoa aqui hoje É uma pessoa que recusa os sentimentos que tem por você E tenta ser frio Ou fria, pra quê? Pra não dar o braço a torcer Essa pessoa tem sentimentos, são verdadeiros Só que essa pessoa tem medo de vir atrás de você E você realmente não destravar essa situação Você não querer esse movimento O 3 de ouros fala que essa pessoa vai superar isso Vai se transformar Aonde a situação de vocês possivelmente vai ter um reviravolta Só que é uma coisa que essa pessoa tem que trabalhar dentro dele ou dentro dela, tá? A espiritualidade tá se metendo nessa situação pra poder resolver Pra poder trazer abundância pra sua vida sobre essa situação É uma terceira pessoa que está ajudando Ou é a própria espiritualidade que já tá agindo nessa situação Pra tentar demonstrar pra essa pessoa Que se ele ou ela te procurar Você vai realmente aceitar conversar Você vai realmente acabar com esse bloqueio Com essas tristezas do passado Ou seja Essa pessoa aqui Vai ser iluminada pela espiritualidade A espiritualidade vai usar alguém pra falar com ele ou com ela E se te procurar Os conflitos vão acabar Você vai aceitar dar uma oportunidade Então Isso vai acontecer na sua vida A espiritualidade tá preparando essa pessoa Quando isso for acontecer Essa pessoa vai entrar em contato com você Vai querer marcar um encontro Vai mostrar desejo Vai mostrar realmente o que sente Essa pessoa acredita que Vai acreditar Que vocês podem ter um relacionamento sim Já tá sendo trabalhado isso na mente dessa pessoa Mas isso vai acontecer Não é agora, tá gente? Demora um pouquinho aqui Aqui pelo menos de um a dois meses Por quê? A espiritualidade começou a trabalhar na mente dessa pessoa A seu favor O oito de pau fala Que essa pessoa aqui Vai demonstrar desejo Vai se movimentar na sua direção Depois que mudar o ponto de vista Que ele ou ela tem hoje Da situação de vocês Aí sim Essa pessoa vai ter coragem Pra vir atrás de você Com determinação É o que a espiritualidade Através de seu Zé Manda te dizer Pra você que já teve relacionamento Sério com essa pessoa Essa foi a mensagem do seu Zé Pra você que está conhecendo alguém Ou já conhece uma pessoa Eu vou explicar Por que que essa pessoa não te procurou Qual o motivo que essa pessoa não te procurou ainda O Seis Espadas fala Que essa pessoa aqui É uma pessoa um pouco desconfiada Ou desconfiada Então essa pessoa Pra tomar um rumo Pra tomar uma decisão Precisa ter bastante certeza Tem medo De se envolver com você Tem medo de arriscar E se arrepender e se arrepender depois E com isso O sentimento fica travado Com essa situação Essa pessoa não dá o passo Que deveria dar Mas aqui eu falo Que se você souber esperar um pouquinho Essa pessoa vai te trazer uma alegria Essa pessoa vai dar esse passo Que você tanto quer Essa pessoa vai querer te encontrar Isso serve pra você que está conhecendo alguém Ou já conhece É só uma questão de tempo Para que essa pessoa Dê o primeiro passo E as coisas Possam florescer entre vocês O Oito de Espadas Fala que essa pessoa Tem esse bloqueio Pra outras relações Tem esse bloqueio Na área morosa Porque é uma pessoa Que já sofreu bastante Tem muita dor Então essa pessoa Pensa muito antes de agir E com isso Vira uma tartaruga Só que essa situação aqui Vai melhorar Tá? É só você não fazer pressão Que essa pessoa Vai sim Aceitar teu encontro com você Vai aceitar Essa Se envolver com você Vai deixar acontecer É só uma questão Dessa pessoa Te conhecendo um pouco melhor Entendeu? O Oito de Paus Fala que essa pessoa Que tem desejo por você Sim Fica imaginando Como seria Só que é uma pessoa Como eu falei Vai se movimentar Só quando tiver certeza Do que quer Tiver segurança O Sete de Paus Fala que essa pessoa Vai tomar a coragem Que você tanto quer Só não entre Fazendo pressão Na mente dessa pessoa Essa pessoa Não lida bem com pressão Se você ficar fazendo pressão Você vai ser uma pessoa chata E pessoa chata Esse ser humano Costuma botar pra correr Tá bom? Vou revelar as possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando pessoal Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que não seja pra você É apenas uma leitura Pra muitas pessoas Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Não esquece De curtir E compartilhar E se inscrever No canal Primeira letra Temos uma letra P Segunda letra Uma letra J Terceira letra A letra V Quarta letra Uma letra Y Quinta letra Uma letra O Sexta e última Letra Da tiragem De hoje A letra C Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que não te procura Por esse motivo Que foi falado Eu sou Cigano Igor Do Rio de Janeiro Para o mundo Pessoal Quem gostou Coloque três vezes O número sete A palavra ativa Pessoal Para você Que escolheu O cristal Da cor rosa Participe Da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Meu whatsapp É o 21 98 655 6776 É o único Canal que responde No mesmo dia Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp Tá bom? Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área amorosa Cristal da cor rosa Vou revelar Por que Que essa pessoa Não te procura Qual é o motivo? Primeiro Eu vou revelar Para você Que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Depois Para quem Que é novo Amor Tá? Energia da mesa Do seu Zepe limpo Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Para você Que já teve Relacionamento Com essa pessoa Por que Que esse ser humano Não te procura Bom Essa pessoa Não te procura Hoje Porque é uma pessoa Que precisa Ter um reviravolta Na vida dele Ou na vida dela Para muitos De vocês Esse ser humano Está com alguém Não está feliz Não vive uma boa situação Precisa tomar Precisa tomar Uma decisão Essa pessoa Vai tomar Essa decisão Por que Porque essa pessoa Não consegue Te esquecer Essa pessoa Não te procura Ainda Porque tem Que se dedicar A situação Em si Que seria O que Terminar O relacionamento Para poder Te procurar Essa pessoa Sabe Que tem que fazer Isso Até porque Não vive Uma boa situação Por mais Que essa pessoa Possa estar Com alguém Não conseguiu Te esquecer Esse tempo todo É uma pessoa Muito insegura Emocionalmente Não sabe Realmente O que fazer Tem arrependimento Por ter agido Sem pensar E tem a pretensão Sim de te procurar Porém Vai ter que terminar Essa história Primeiro Para poder Te procurar Essa pessoa Acredita Que o melhor Momento Para te procurar É quando Ele conseguir Realmente Tomar a decisão De terminar Com essa pessoa Que ele ou ela Possa estar Acreditando Assim Que será Mais fácil De atingir O objetivo De ter você Na vida dele Ou na vida Dela novamente Então Esse ser humano Aqui Se você está Falando pra você Que só vai Te procurar Quando tomar A decisão De se afastar Dessa pessoa Que já Está tomando Essa pessoa Não vive Um bom relacionamento Lá É um relacionamento Que não está Nada bem E essa pessoa Vai se esforçar Muito Para mudar Essa situação O 6 de espadas Fala Que é um ser humano Que não consegue Esquecer o passado É uma pessoa Que se afastou De você Pela mente Não foi por falta De sentimentos Tem uma vontade Muito forte De reparar A situação De vocês Se a pessoa Sabe Que precisa De um novo ramo O novo ramo Na vida dele Ou na vida dela Seria você Se a pessoa Tem total confiança Sobre isso E acredita Muito Que se te procurar Vai ter a vitória Que ele ou ela Tanto deseja O 5 de espadas Fala Que essa pessoa Hoje Está remando De forma errada A vida Essa pessoa Tem total consciência Que não vive A melhor época Da vida dele Ou da vida dela E está totalmente Arrependido Por estar longe De você Esse ser humano Aqui Hoje Tem muito medo De Se separar E você não aceitar Essa pessoa Vai escolher Uma direção Essa pessoa Aqui Já está bolando Alguma coisa Na mente Para poder dar Um passo Na sua direção Mas vai Tomar Aí Uma decisão Que vai levar A separação Dene Ou dela Dois de espada De novo Fala pra gente Que é um ser humano Que tem muito medo Mas hoje Vive no racional Vive no racional Porque precisa E sabe Que tem que fazer Uma escolha Essa pessoa Está com muita Confiança No que vai fazer Já está no processo De separação Hoje vive De aparência Não vive O relacionamento Da forma que gostaria Cinco de copas Cinco de copas Fala pra gente Que essa pessoa Aqui É uma pessoa Que pode ter Desapontado Sabe disso Tem um arrependimento Muito grande Por algo que te fez E até mesmo Por ter se separado De você Por ter perdido A família Por ter perdido O plano familiar Que vocês faziam Essa pessoa Se arrependia muito Veja essa pessoa Passando Com uma possível Separação Esse ser humano Que não te procura Vai se separar Aí sim Vai te procurar Tá Falo pra você Você ainda vai ter Uma família Com essa pessoa Se esse for O seu objetivo Chances de relacionamento Chances de namoro Chances de noivado Cada caso É um caso Mas fato é Que a espiritualidade Fala De uma reconciliação Máxima Entre vocês Depois que essa pessoa Dê esse passo Que ele ou ela Tenha a total consciência Que precisa dar Seu Zé Trouxe essa mensagem Pra você Legal né Coloque três vezes Número sete A palavra ativar Vamos agora Pra você Que quer um novo amor Você que já conhece Alguém Ou está conhecendo O Valete de Ouros Fala Que essa pessoa Que você está conhecendo Logo logo Vai te dar notícias Não te procurou Não te procura ainda Porque é uma pessoa Que vai Vai sempre agir Devagarzinho É uma pessoa lenta Não é uma pessoa Que faz tudo correndo Mas sim Vai te oferecer Estabilidade Já planeja Demonstrar sentimentos Já planeja Ter esse envolvimento Com você É uma pessoa lenta Tá Esse ser humano aqui Hoje Hoje Acredita que Está chegando O melhor momento Para poder Vim até você E deixar as coisas Fluírem Ou pra você Que já tem Relacionamento Com essa pessoa Já fica Às vezes Essa pessoa Já está pensando Em deixar acontecer Tá Essa pessoa Tem como objetivo Se envolver Com você sim Vem felicidade Só que é uma pessoa Lenta Não espere Nada Rápido Essa pessoa O 6 de espadas Fala que Essa pessoa Aprendeu Ser assim Porque já passou Realmente Por tristezas Na vida amorosa Mas Mas Já superou Está pronta Ou pronto Para ter esse envolvimento E te vê Com um novo panorama Essa pessoa Te vê De uma forma Diferente O 5 de espadas Fala que Essa pessoa Já está escolhendo Uma direção E a direção Que o ser humano Está escolhendo É você Estava com medo Mas vai acontecer Esse movimento Mesmo com medo Porque Essa pessoa Também não é boba De perder Você Então Falo pra você Vem momentos melhores As coisas Vão fluir Em relação a vocês Os caminhos Estão abertos Tenha confiança Que você vai viver Um bom relacionamento A espiritualidade Te ajudando Muito com a força Do seu zero O 5 de copas Fala Que essa pessoa Vai agir Vai se permitir Se envolver Pra não se arrepender Depois O 10 de ouros Fala que vocês Têm a possibilidade De ter um relacionamento Sério com essa pessoa De ter uma estabilidade Vem mensagens positivas Vem bons momentos Entre vocês Claro que vai arrepender De vocês Para que esse relacionamento Passe para um namoro Noivado Um casamento Morar junto Cada caso É um caso Mas seu Zé Fala pra você Que vai acontecer Sensacional Vou revelar As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Mas antes Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para que toda vez Que um vídeo novo Estiver no ar Você seja Notificado Notificada Compartilhe o sininho E compartilhe esse vídeo Do sobrenome Do sobrenome Por esse motivo Eu vou falar Por esse motivo Eu vou falar pra vocês Mas antes Participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 21 98 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia Com a sua energia Tá Não fica mais na dúvida E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Do Spirit Lives Pra você Do Cristal Verde Primeiro eu vou ler Pra você Que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Depois eu vou ler Pra você Que quer o novo amor Pra você Que já conhece Essa pessoa Ou está conhecendo Vamos lá Pra você Que já teve Relacionamento sério 10 de ouro O Lergeros fala Que essa pessoa Não te procura Hoje Porque é um ser humano Que hoje Precisa Realmente Colocar um ponto Final No ciclo Essa pessoa Não está sozinha Não está sozinha Tá Essa pessoa Depois que vocês Se separaram Tentou levar a vida Só que não Deu nada Certo Essa pessoa Vibra Uma vontade De ter uma reconciliação Com você Muito forte Tá Só que essa pessoa Não acredita ainda Que você possa dar Essa chance Pra ele Ou pra ela Por isso Que não te procurou ainda Porque tem dúvidas Do que você sente O 4 de ouros Fala Que essa pessoa Mesmo assim Tem um planejamento Tá De te procurar Uma Aí a espiritualidade Entra nessa situação Falando o que Pra você Uma ocasião Inesperada Vai fazer Vai fazer Com que vocês Possam se aproximar Tá Falo pra você Essa pessoa Tem muito apego A você É uma pessoa Que Hoje Hoje Vibra uma energia De De Tomar Algum tipo De decisão Tá Essa pessoa Te vê De uma forma Diferente E não te esquece De jeito nenhum Tem muito desejo Aqui Essa pessoa Te deseja Bastante Só que Por enquanto Ainda não tem Coragem De vir Atrás de você O 6 de ouros Fala que Essa pessoa Aqui Hoje É uma pessoa Que Tem muito Medo Tá De Mindingar O amor Essa pessoa Acredita que Se vier Atrás de você Você vai Pisar nele Vai pisar Nela Então Essa pessoa Fica paradinha Lá Mesmo Tendo atração Física Por você Mesmo Querendo Estar com você Mesmo Não demonstrando Nada disso Essa pessoa Te quer Muito Só que Eu vejo Esse ser humano Ter essa dúvida Eliminada Tá Eu vejo A espiritualidade Abrindo a mente Dessa pessoa Por quê? Porque Essa pessoa Onde está Está com o coração Partido Essa pessoa Está se sentindo Traída ou traída De alguma forma Essa pessoa Não vive Bom relacionamento Está passando Por muita confusão Porque Não é fácil Te esquecer Essa pessoa Não conseguiu Te esquecer Luta Luta Para não Demonstrar Luta Contra o que Sente Por você Mas Não vai Conseguir Entra em Total desequilíbrio Por quê? Porque Essa pessoa Tem apego A você E não Esquece A vida Que você Estivera Não esquece O momento Que você Estivera Por isso Por isso A espiritualidade Está trazendo Uma garantia Para você Você Essa pessoa Ainda Caso você Queira Vocês Ainda vão Ter momentos De vocês Tá Vocês Vão Ter um Relacionamento Ainda Seja de Amizade Seja Relacionamento Sério Cada caso É um caso Mas Essa pessoa Está brigando Com quem Está por você E vai Sim Vim Na sua direção E o seu Zé Manda dizer Que há Possibilidade Sim De vocês Virem Relacionamento Falo Para você Notícias Inesperadas Vão Chegar Até você Que vai Trazer Um reviravolta Nessa Situação O seu Zé Manda dizer Para você Que sabe Que está Demorando Sabe Que está Lento Sabe Que as Coisas Parece Que não Estão Acontecendo Muito Pelo Seu Pensamento Você Não é Uma pessoa Tão Positiva Às Vezes Te dá Vontade De Desistir Um pouco Mais De fé As Coisas Vão Melhorar Bastante Para você Em relação A essa Pessoa Vai vir Instabilidade Vai vir Sucesso Alguma Transformação Nessa Situação Essa Situação Que você Dava Como Perdido Ou Perdida Vai Melhorar Bastante Talvez Espiritualidade Metendo As Mãos Para Poder Te Ajudar Nesse Relacionamento Que você Dava Como Perdido Para você Que está Conhecendo Alguém Ou já Conhece Você Que quer O novo Amor Por que Que essa Pessoa Não Te Procura Essa Pessoa Não Te Procura Porque Está Terminando Uma Relação Ou Acabou De Terminar Uma Relação Ainda Tem Aquele Vínculo Com Aquela Pessoa Mas Essa Pessoa Vai Te Procurar Já Com Tudo Resolvido Querendo Ter Uma Chance De Ter Um Relacionamento Sério Com Você Essa Pessoa Vai Se Aproximar Já Querendo Uma Relação Com Você Essa Pessoa Vai Se Aproximar Ou Reaproximar O fato É que Essa Pessoa Ainda Está Terminando Uma História Com Alguém Tem Alguma Coisa Se Cortada Assim Que Essa Situação For Cortada Essa Pessoa Vai Investir Em Você Porque É O Que Deseja Muitos De Vocês Essa Pessoa Vai Ver Vocês De Uma Maneira Diferente Essa Pessoa Vai Entender Que Você É O Tipo De Pessoa Que Ele Ou Ela Buscava O Se Nos Fala Que Esse Envolvimento Vai Levar Vocês A Um Relacionamento Com Muita Atração Física Todo Começa Com Muita Atração Física Parece Até Que Não É Um Relacionamento Sério Mas Do Nada Vai Virar Um Relacionamento Sério Porque Vocês Vão Se Encaixar Tão Bem Que Vai Ser Inevitável Vocês Não Seguirem Juntos É O que A Espiritualidade Manda Te Dizia Essa Pessoa Aqui É Uma Pessoa Que Vai Fazer Escolhas E Essas Escolhas Vão Levar Até Você O Nove De Copas Fala De Encontro Íntimo Que Vem Para Vocês Aí Depois Desse Encontro Íntimo Tudo Muda Em Relação A Vocês Eu Vejo Vocês Mais Juntos Eu Vejo Muito Desejo Muita Felicidade Muita Prosperidade O Que Está Começando De Uma Certa Brincadeira Vai Virar Um Relacionamento Muito Sério É Muito Claro Fala Pra Gente De Que Três Juntos Fala De Sucesso Iniciais Fala De Algo Que Vai Se Iniciar Com Muito Sucesso Ou Liberados Fala Que Três Vezes Número 7 A Palavra Ativar Ative Energia Do Seu José Pilintra Na Sua Vida Vou Revelar As Possíveis Seis Letras Do Nome Do Sobrenome Ou Do Apelido Dessa Pessoa Consulta Esses Particulares O Whatsapp Está Na Tela Do Vídeo 21 98 65 5 7 7 6 Apenas Mensagem De Whatsapp Não Ligue Primeira Letra Do Sobrenome Do Apelido Dessa Pessoa Temos Uma Letra U Segunda Letra A Letra Z Terceira Letra Uma Letra R Quarta Letra A Letra K Quinta Letra A Letra M Sexta E Última Letra Uma Letra W Do Nome Sobrenome Do Apelido Dessa Pessoa Eu Sou Cigano Igor Desejo Que Todos Os Seus Sonhos Se Realizem Desejo Que Você Obtenha Tudo Aquilo Que Você Quer Para Sua Vida Eu Acredito E Confio Em Você Gratidão Compartilhe Esse Vídeo Se Inscreva No Canal E Deixe Seu Like